Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Queria registrar aqui o importante desempenho do Brasil na última década. Além do país se notabilizar pelo crescimento econômico, com distribuição de renda, com sustentabilidade ambiental, o Brasil diminuiu na última década. Dos dados registrados, desmatamento ilegal na Amazônia de 29 mil km² em 2004 para 6,4 mil km² em 2012. O que demonstra a responsabilidade do governo e as ações do Ministério do Meio Ambiente. Penso que com a aprovação desta Casa do Código Florestal, essa situação deve diminuir bastante e o nosso país retomar o seu curso de um país sustentável.